Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia o Senhor se direcionou à casa de Jairo, e quando ele adentra naquele lugar o cenário era de morte, pois a sua filha de apenas 12 anos havia falecido. Mas sabe o que é interessante? A morte naquele dia preparou o seu laço, a sepultura foi aberta, mas quando Jesus adentra naquele cenário muita coisa tem que mudar. Sabe por quê? Porque ele é o dono da vida e aquele laço de morte foi quebrado e a sepultura foi fechada vazia. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. O inimigo está pensando que vai ser fácil tragar o que é teu? Está pensando que vai ser fácil jogar na sepultura aquilo que Deus te deu? Não vai, sabe por quê? Porque o dono da vida entra no teu cenário e o Senhor está dizendo, te prepara, laço de morte está sendo cortado, projetos do inimigo para lançar a sepultura estão sendo desfeitos, Deus está dizendo, o inimigo não vai tragar o que é teu, te prepara, tem vida nova chegando aí, te prepara, tem uma nova história chegando aí, o inimigo não vai lançar na sepultura o que Deus te deu, o laço de morte já foi cortado no meio para a glória do nome do Senhor. Se você crê nessa palavra, toma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém!